Muito legal, né? Ai, não. O que foi? Olha só como tá meu cabelo, Mari. Eu tenho uma entrevista de emprego saindo daqui. Não dá tempo de ir em casa ou lavar. Ih, relaxa. Relaxa porque não é você que vai na entrevista com cabelo desse jeito, né? Isa, fica calma. Você não precisa se preocupar. Ai, olha que nojo. O que é isso? Batiste. É um shampoo seco que eu conheci pela Bia. Eu comprei na farmácia. Ele vive salvando a minha vida, principalmente nessa situação horrível que você tá. O que isso faz? Eu vou te mostrar, presta atenção. Primeiro você agita bem a embalagem. E depois você aplica na raiz assim, ó. Com uns 30 centímetros de distância. Não se preocupe, esse pozinho branco sai quando você massageia. Nossa, funciona mesmo. Viu? Agora você tá linda pra entrevista. Arrasa. Depois me conta como foi. Obrigada. Batiste Shampoo Seco. Cabelo sem oleosidade em todas as horas.